Quantas e quantas vezes nas nossas vidas deixamos sempre pra cima da hora de pintar uma casa, colocar um revestimento à base de quarto. Quantas vezes a gente fez isso? Sempre pra última hora, né? Sempre, aí chega Natal, chega no novo, você tem mil coisas pra fazer e não arrumou a casa. E aí como é que fica? Não pode. Tem que fazer com o tempo. Claro, a Quarto Sotec tá aqui pra justamente começar agora, arrumar sua casa, deixar bonito. Esse revestimento fica super bonito. A Quarto Sotec é a empresa que reveste a sua casa. Desde as paredes, que é o revestimento em quartzo, também piso, forro e outros revestimentos. No caso do Quarto, é o revestimento que ele pode ser aplicado sobre a massa grossa. Você economiza com a massa fina, massa correia, da pintura. Ele combate o problema de umidade, trinque, mofo. E hoje ele tem um preço muito competitivo. Ele custa R$ 6,90 o metro quadrado já aplicado. Já aplicado, tem várias cores. Você pode escolher uma mais linda que a outra. Tem aquela que combina com o seu estilo? Claro que tem. Com certeza. Temos também outras texturas, tá? Papéis de parede nacional importado, motivos infantis. Essa semana, persianas. Preços promocionais. Essa semana, R$ 15,90 o metro quadrado da persiana já colocado. Super preço pra você que tá procurando persiana. O Graf Tech, essa textura que tá por trás, apresenta arranhuras muito bonita e muito vendida também. Tá certo? E revestimento de piso? Nós temos novo piso, Euca Piso. Preço super promocional essa semana. Vale a pena consultar a partir de R$ 24,90. Aqui você também vai achar forro plástico, forro rama, PVC, molduras de polestileno, Pave Flex, Decor Flex, o que você precisar de revestimento também com peças de decoração. Importante falar das condições de pagamento, Jeanne. Como é que você faz? Hoje o meu cliente pode pagar até em 36 vezes, até, ou se ele quiser, 12 vezes, com a primeira pra 60 dias ou qualquer cartão de crédito. Vamos botar o endereço rapidinho? Rua Antônio de Barros 92 ou Rua Leocardia Centro 75 na Moca. Telefone? É Quartzotec.